Nós estamos denunciando o governo golpista Temer, não só pelo que fez contra a presidenta Dilma, mas também pelo fechamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu estou aqui em meio a dois companheiros ex-ministros dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma para nos falarem brevemente os efeitos disso para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Companheiro Guilherme Cássio. Deputado Jefferson, o que foi feito desde o início do golpe já é devastador. Nós estamos falando do interesse não só de 4 milhões e 200 mil famílias que produzem 70% de todos os alimentos que a gente consome no dia a dia, mas estamos falando também da população brasileira que consome esses alimentos. O que nós vamos ter daqui por diante, se continuar esse governo, esse desgoverno do interino é o desmonte da agricultura familiar. É o desmonte de uma estrutura produtiva que é muito importante para o Brasil, que ajuda a contém a inflação e que garante alimentos baratos de qualidade na mesa de todo mundo. É disso que se trata. Eles estão desestruturando a agricultura familiar porque querem o mercado. Eles querem entregar o mercado de alimentos para as grandes transnacionais, para as empresas estrangeiras e com isso quem vai pagar é toda a população brasileira tendo que comprar alimentos mais caros e de qualidade mais baixa. Isso a gente não pode aceitar. E agora vamos ouvir nosso ex-ministro, Miguel Rosentos. Jefferson, ouvintes, Guilherme, é um erro enorme, brutal, é um crime, um desrespeito aos agricultores familiares do Rio Grande do Sul, de todo o nosso país, acabar com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Foi a partir desse ministério, uma conquista dos agricultores, que este enorme número de produtores, de trabalhadores, de agricultores, encontrou espaço para apresentar as suas propostas, falar da sua realidade, construir políticas públicas. Foi a partir do MDA que nós avançamos no crédito agrícola, no Pronaf, que nós criamos, fortalecemos a assistência técnica, que nós conquistamos conjuntamente, já com a agricultura, o Rio Grande do Sul, antes de parlamentar, o seguro da agricultura familiar. Enfim, os programas de compra da agricultura familiar, avançamos a partir do MDA, esse espaço importante de representação dos nossos agricultores, políticas para o desenvolvimento das nossas comunidades rurais, o Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida Rural, o Mais Médicos, um conjunto de iniciativas que levou qualidade de vida para o nosso meio rural, para o nosso campo, para o nosso interior, para o nosso país. Acabaram com a MDA, é mais do que acabar com o Ministério, é acabar com uma visão de país, com um projeto de país, e com respeito a esses agricultores, homens e mulheres, que trabalham muito e que produzem muito para o nosso país. Eu não tenho nenhuma dúvida que a luta democrática contra este golpe, que tira a Dilma e que desrespeita o voto popular, tem que ser acompanhada com a intransigência necessária para recuperar o seu MDA e preservarmos todas as grandes políticas públicas que foram conquistadas. O que nós queremos, o que nós precisamos para o país, não é menos democracia, nem menos direitos. Nós queremos mais democracia, mais direitos e mais desenvolvimento para o nosso povo trabalhador. Foi por isso que nós fizemos esse encontro com os ex-ministros, junto com o mandato do companheiro Elvino Congás, convidando os movimentos sociais, você que nos acompanha pelas redes sociais, para juntos nós lutarmos contra o golpe, que acontece não só contra o trabalhador rural, mas contra também o trabalhador da cidade. Grande abraço, venha conosco nessa aula. Obrigado. Obrigado.